Praia Grande é um distrito que fica a 12 quilômetros do centro de Várzea Grande Estrada toda asfaltada Praia Grande é beira de rio Ponto turístico e roteiro gastronômico O local possui várias peixarias A nossa parada, neste caminho rumo às maravilhas da Gula É a peixaria do Seu Polino, já falecido Hoje, o seu filho Orlando toca o armazém e o restaurante A peixaria do Seu Polino é uma das mais antigas da Praia Grande Um local bonito, agradável, juntinho do rio Cuiabá E em meio à natureza Sombra, muita sombra e mangueiras O diferencial que acaba atraindo os clientes é este espaço Uma sombra maravilhosa deste mangueiral Este espaço é o preferido da clientela Exato, Augusto Aos domingos, aos sábados, domingos que o pessoal chega aqui Faz com que a gente tire aquelas mesas lá daquela estrutura, daquela cobertura E venha ser montada aqui nessa sombra maravilhosa que nós temos O carro-chefe é a mugica de pintado Vem gente de longe Exatamente Deliciar a mugica de pintado aqui da sua peixaria Exatamente É o que a gente ganha a elogia de vários Que mugica igual a essa, segundo nossos fregueses Que é muito, muito boa Dona Edna Godói, esposa do Orlando Proprietária também da peixaria Hoje a senhora vai mostrar como é que se prepara a mugica Hoje eu vou mostrar como se prepara uma mugica Uma porção para quatro pessoas comerem bem Qual que é o primeiro passo? Primeiro a gente pega óleo ou azeite Segundo passo, o alho socado Cebola de cabeça O colorau Para dar uma cor bonita no peixe, para não ficar branco Depois vem a mandioca, já picada E por último, coloca-se o peixe Deixa abafar por algumas horas Aí coloca-se a cebolinha Deixa tampar por alguns minutos Para acrescentar a água Passaram alguns minutos Agora, qual que é a sequência? A sequência é jogar um cheiro verde por cima Desligar E aí está pronto a mugica O prato principal aqui da peixaria do Sr. Paulino É a peixada completa Que seria a ventrecha de pacu frito O filé de pintado frito Vinagrete Arroz Farofa de banana Pirão Molho tártaro E a famosa mugica E mandar um abraço para o Roberto França E que ele venha aqui apreciar a mugica da Praia Grande Música E aí E aí E aí